Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloprotologista e especialista das doenças do intestino, e neste interessante vídeo eu quero falar quem não pode comer cebola, ou em quais situações o comer cebola faz mal. Mas antes de começar, eu quero te fazer um pedido especial agora, pare o que você está fazendo, clica onde diz curtir, dê um like nesse vídeo, dê um joinha, pessoal é muito importante isso, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele indica, compartilha com outras pessoas, então faça isso agora, quanto mais like nós tivermos, será muito importante para o nosso canal Planeta Intestino, e obviamente se você, não faz parte da nossa família, do nosso time, Planeta Intestino, clica-se de desinscrever-se, aqui embaixo é gratuito, clica-se, você vai receber avisos que nós estamos com publicações atualizadas, lembrando que o nosso canal só traz informação com comprovação científica, que você pode clicar em descompartilhar, e compartilhar em grupo de WhatsApp, com famílias, com amigos próximos, que você vai estar compartilhando informação de qualidade. E a última orientação é, quem não faz parte ainda do nosso Instagram, é dr.fernandolemos, dr.fernandolemos. Lá no Instagram eu trago algumas publicações que eu não trago aqui no YouTube, e lá eu trago casos clínicos no meu dia a dia, cirurgias que eu faço, algumas orientações sobre novidades de medicamentos, de alimentos, e a maioria das respostas, perguntas e respostas, eu respondo também ali pelo nosso Instagram, dr.fernandolemos. Te espero lá também, aqui no YouTube e lá no Instagram, ok? Vamos lá. Cebola faz mal? Dr. Fernando Lemos está dizendo que não é para comer cebola? Não coloque palavras na minha boca. Cebola é um vegetal, que o nome científico chama-se aliuncepa, aliuncepa é o nome científico para cebola, é um dos vegetais mais consumidos do mundo. Muitas pessoas dizem, eu não consigo cozinhar sem cebola, e isso aqui não é algo só aqui do Ocidente, é do Oriente, de todos os continentes, a cebola é um vegetal utilizado muito na culinária do mundo todo, e a cebola tem muitos benefícios, que na verdade não é o objetivo aqui desse vídeo, você vai ter talvez milhares de vídeos falando sobre os benefícios da cebola, e pouquíssimos, dá para contar nos dedos, quem vai falar sobre as contraindicações da cebola. Cebola tem efeito bactericida, que ajuda a matar bactérias? Verdade, que bom, né? Cebola tem efeito antiviral, combate muitas viroses? Sim, lembra que nós estamos em uma pandemia, e essa pandemia é causada por um vírus, e nós temos muitas doenças causadas por vírus, e a cebola tem um poder antiviral? Tem. A cebola tem efeito anti-inflamatório? Com certeza. A cebola tem efeito anti-oxidante, ou seja, ele se liga, destrói muitos radicais livres, que acaba levando ao envelhecimento e até mesmo a muitos tumores, por isso que muitos estudos indicam que a cebola pode ter uma ação anti-tumoral. Cebola é bom para baixar a glicose em pacientes diabéticos, ou até para prevenir uma diabetes, verdade? Tudo verdade. Então, cebola é um vegetal maravilhoso? Ele é indiscutível. Só que eu, como especialista, e logo você vai entender por que eu estou fazendo esse vídeo, aconteceu um caso com um paciente meu esta semana, que eu vou contar para vocês logo mais, que me levou a ter o interesse de trazer a público essa orientação, que é muito pouco dada, uma informação que eu diria quase que exclusiva. Quais situações que eu não indico comer ou consumir cebola? Na verdade, são quatro situações. Bem fácil para você gravar ou até anotar aí. Vamos lá. Primeira situação. E isso aí saiu em uma revista muito importante, National Digestive Disease. Muito importante. Fez uma publicação que cebola causa muitos gases, tanto na forma de eliminar muitos gases, pessoas que eliminam muitos gases, ou pessoas que ficam com barriga estufada, distendida. E pode piorar também a acidez gástrica, piorar sintomas de azia, sintomas de refluxo, esofagite, gastrite e duodenite. Porém, em algumas pessoas que já têm a predisposição para ter essas doenças. Por exemplo, se você me dizer, a minha digestão é maravilhosa. Eu não tenho problema de gases, eu não tenho problema de refluxo, eu não tenho problema de síndrome do intestino irritável. Possivelmente, a cebola não vai te causar esses desconfortos digestivos e abdominais. Porém, em pacientes que já têm esses diagnósticos, não é interessante consumir a cebola. E eu sempre digo para os meus pacientes. Por quê? Você já deve ter ouvido falar na dieta de Foodmaps, F-O-O-D-M-A-P, que na verdade nada mais são do que uma lista que estão publicando agora de alimentos que são fermentáveis, que fermentam muito na parte digestiva, que se liga com a microbiota do intestino, e isso aí, por causa da fermentação, forma muitos gases. E também são alimentos mal absorvidos. E a cebola faz parte, sim, desse grupo que é rico em Foodmaps. A cebola é rica, sim, nesses tipos de alimentos. E também a cebola tem rafinose. Rafinose, na verdade, é um trissacarídeo que tem galactose, frutose e glicose. E isso aí também auxilia na formação de gases. E a cebola que mais faz dar gases, e mais prejudica a parte digestiva, sabe qual é que é? Aquela cebola que está um pouco mais verde, que não é tão madura para você entender o que eu estou falando aqui. Aquela cebola mais desverdeada, que tu vê que ela está mais novinha ali, essa aí pode prejudicar mais a parte digestiva do que a cebola comum. Mas lembro novamente, é para quem tem predisposição para a formação de gases ou ter problemas digestivos de gases, acidez, azia, entendeu? Segundo detalhe, e esse aqui foi publicado na Universidade da Geórgia, um artigo muito bem delineado, que estudou e mostrou que a cebola é rica em uma substância chamada adenosina. E essa adenosina evita que as plaquetas se agreguem. O que é plaquetas? É um componente, um elemento do sangue, que ajuda na coagulação sanguínea. Quando você se corta, quando nós fazemos alguma cirurgia, algum paciente, nós precisamos da ação das plaquetas para fazer a coagulação. Senão o paciente vai sangrar demais. E descobriu-se que a cebola, independente se é cozida ou crua, ela é rica na substância adenosina. E com isso pode facilitar sangramentos. Principalmente em pacientes do quê? Que já usam anticoagulantes. Por exemplo, derivados do ácido acetil salicílico. Quer exemplos? Aspirina, AES, melhoral, calmador, doril. Pacientes que usam anticoagulantes um pouco mais fortes, tipo clopidogrel, que é muito comum em pacientes que fazem cirurgia cardíaca, utilizar pacientes que têm alguma embolia pulmonar ou trombose venosa profunda. Ou anticoagulantes um pouco mais antigos, tipo Marevan, Varfarina, Marcomar. Ou os mais modernos, tipo Pradaxa, que é muito utilizado. O Xarel, que estão utilizando muito agora para prevenir trombose, embolias, para pessoas que tiveram o coronavírus na sua forma um pouco mais grave. São tudo medicamentos ótimos. Mas cuidado você que consome muita cebola e consumir esses anticoagulantes, pode ter uma piora do sangramento se você precisar de uma coagulação. Então eu sugiro, eu como cirurgião, para os meus pacientes, se possível sete dias antes da cirurgia, não consumir grande quantidade de cebola. Terceira situação, outra situação que saiu num periódico muito importante do mundo, que é um periódico sobre alergia e imunologia clínica. E aqui está o motivo que aconteceu com o meu paciente, que é uma coisa que não é comum, já vou dizer para vocês. É incomum até um certo situação rara. Tem muitas pessoas que acabam se tornando alérgicas à cebola. Intolerantes à cebola. Como se você não fosse e por causa do consumo ao longo da vida, você acaba se tornando sem tolerância. E isso aí pode causar alergia. Algumas pessoas podem ter uma alergia na pele, por exemplo, umas erupções, como se fosse alguma elevação, alguma bolinha vermelha ou coceira pelo corpo, algum vermelhidão em alguma área. Ou pode ser alguma intolerância que age na parte digestiva. Por exemplo, vômitos, diarreia, náuseas. Olha que interessante. Eu tenho um paciente meu, que ele faz acompanhamento comigo faz uns 4, 5 meses. E esse paciente tem diarreia, eu investiguei ele para tudo, você pode imaginar. Para doença de Crohn, investiguei para retocolite serativa, investiguei para intolerância à lactose, intolerância à glúten, síndrome do intestino irritável, tentei colocar ele dentro desse grupo aí. Nada. Nada. Vocês podem saber que eu sou um médico e gosto de investigar. Eu chego a ser até chato com meus pacientes, porque eu não saio dando medicação sem ter certeza do que o paciente tem. E eu acabei pedindo uma série de exames para poder ver sensibilidade a alguns alimentos específicos. E não é que me veio intolerante à cebola. E nesse pouco tempo que nós paramos com a cebola, ele já nos mandou uma mensagem no WhatsApp aqui para a clínica, dizendo, passou a minha diarreia e meus desconfortos. Então, existe sim alguns pacientes que têm intolerância. Você está no intolerante da cebola. E a quarta situação, cuidado com como acondiciona a cebola. Se não está numa geladeira, e se você guarda ela cortadinha, picadinha, isso acontece muitas vezes em restaurantes, que nós não sabemos. Quando a cebola não é bem condicionada, ou é guardada, cortadinha, facilita a contaminação por uma das bactérias mais comuns do trato intestinal, que é a Escherichia coli, ou E. coli, como muitas pessoas conhecem ela. E isso aí facilita o quê? Gastroenteritis, que são infecções intestinais. Muitas vezes é por causa desse consumo excessivo de Escherichia coli. E também facilitar, principalmente em mulheres, infecção do trato urinário. Porque a maioria das bactérias do trato urinário, quando tem infecção mulher, vem do intestino. Pela proximidade da parte da uretra, vagina com o ânus. E geralmente é a E. coli. Então são pessoas, às vezes, que estão consumindo muita cebola acondicionando de forma errada e equivocada. Então, para resumir, porque essa aula eu gosto de todos guardar. Quatro contraindicações de cuidados. Primeiro, pessoas que têm muito problema de gases. Segunda situação, pessoas que usam anticoagulantes vão ter que ir para a cirurgia. Cuidado, consumo excessivo da cebola, mais a cebola verde. Terceiro, pessoas que acabam se tornando alérgicas à cebola por causa do consumo ao longo da vida. E quatro situação, contaminação de uma bactéria chamada Escherichia coli, por causa que a cebola é mal condicionada, mal guardada, acondicionada. Outra coisa que eu esqueci de dizer, na descrição do vídeo, bem embaixo aqui do vídeo, se você olhar a parte de baixo na descrição, o que diz aqui que é o vídeo, tem ali o nosso grupo do Telegram, que é um grupo exclusivo, é gratuito, que eu trago umas informações de muita relevância para as pessoas. Se você quiser fazer parte também, clica ali e entra no nosso Telegram. E não esqueça, quem não fez ainda, dá um like, curta esse nosso vídeo e compartilha com o maior número de pessoas. E até um próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.